Fala colecionador, tudo bem com você? Eu estou aqui novamente com mais um vídeo para o canal Reviews Transformers e hoje nós vamos comentar sobre uma notícia que eu acho que é bombástica. Por que bombástica? Porque nós vamos ter o primeiro vislumbre oficial dos novos figuras de Transformers Rise of the Beasts. Mais especificamente sobre um Deluxe Class que provavelmente vai ser lançado aí na coleção Studio Series. A Studio Series, para você que caiu de paraquedas aqui agora e não sabe o que é a Studio Series, nada mais é do que uma linha da Hasbro onde é só divulgado figuras dos filmes de Transformers. Não só os live action, também nós temos as versões J1, as versões cartons dessa Studio Series. E aparentemente foi divulgado a Air Racer, personagem ali de Beast Wars, que vai ter a sua representação em live action no novo filme de Transformers Rise of the Beasts. E hoje nós vamos comentar sobre ela. Então, sem mais demoras, eu vou mostrar as imagens aqui para vocês e nós vamos acompanhar todas elas porque nós temos muita coisa. Nós temos imagens do brinquedo ao lado de outras figuras, nós temos parâmetros de vários ângulos. E olha só que legal, eu vou poder comentar se é realmente a Air Racer ou não que eu vi na arte conceitual dela. Então, sem mais demoras, eu quero que você deixe o like. Se você é novo por aqui, se inscreva porque é sério, aqui nesse canal você vai ver tudo, todas as coisas de notícias, de brinquedos, de visuais, de tudo desse filme novo que vai sair em 2023. Porque eu acho que é isso que você quer ver. Bom, pessoas, vocês vão me ver no cantinho da tela, tá? No canto esquerdo. E as imagens vão estar aí, né? Bem em destaque para vocês verem junto comigo. Então, as imagens vão aparecer aqui e eu vou estar olhando para cá quando estiver comentando sobre elas. Então, vamos lá. A primeira imagem que nós temos é essa daqui, que é o visual dela no seu modo robô. Primeiras impressões que eu tive foi o OU. Não tem muito o que dizer, eu achei realmente lindíssimo essa representação dela. Porque falando, por exemplo, do molde que pode aparecer no filme, eu já achei um grande acerto por parte dos designers desse filme. Por conta que ela está exatamente perfeita na representação da personagem que apareceu na animação para a personagem que vai aparecer agora para o filme. Eu achei lindíssimos os aspectos visuais dela. As cores é o seguinte, nós tínhamos aí talvez uma possível teoria que as figuras teriam, sei lá, as figuras de Beast Wars teriam pinturas mais... Lembrando muito o que apareceu, por exemplo, nos filmes do Michael Bay dos Dinobots, né? Que eram figuras lendárias, sem pintura nenhuma, era praticamente só metal. E essa daqui aparentemente vai ter uma cor um pouco cartunesca. Eu não sei se isso é protótipo e que talvez possa acontecer uma mudança de cores, mas aqui nós temos imagens da Air Racer nessas cores. E na minha opinião ficou muito lindo, porque eu acho que cada um dos personagens vai ter essa representação. E outra coisa, uma notícia muito legal também, se você tinha algum medo de que essas figuras fossem divulgadas ou não em dezembro, eu acredito que provavelmente sim, o marketing desse filme vai ser todo em dezembro em questão de toys. E como a Air Racer foi uma das primeiras, provavelmente nós teremos outros personagens ao longo do tempo a ser divulgados. Eu quero muito ver o Scurge, cara. O Scurge, o Mirage, eu acho que são personagens que eu estou um pouco ansioso para ver. Mas a Air Racer ficou realmente muito bonita. Olha essas cores aqui, cara. Esse amarelo aqui lembra um pouco o dourado. Esse dourado na Red Sculpt do modo alternativo dela ficou muito legal. E também eu vou comentar sobre outras coisas, mas isso já já, tá? Olha que linda que ficou ela no seu modo alternativo. Uma coisa que eu achei interessante é que é um molde novo, tá? Não é um molde que lembra o molde que nós temos da Air Racer na linha Kingdom, tá? É um molde totalmente novo, tanto que a gente pode perceber o que aqui? Que as pernas vão se tornar as asas do personagem. Isso no seu modo alternativo, tá? Eu não sei se no filme isso realmente vai acontecer. E que os braços, eles vão ser as patas da águia. E que ficou realmente muito, muito lindo, gente. E vendo essa Red Sculpt aqui do modo gavião, pode ter certeza absoluta que essa daqui sim é a Air Racer do filme Rise of the Beaches, ou Despertar das Feras, tá? Muito bonito, gostei da tonalidade dos olhos em verde. Eu acho que ficou realmente muito bacana. As cores combinaram também no seu modo alternativo. Eu acho que ficou realmente muito legal. O dourado utilizado em algumas áreas ficaram muito bonitos. Isso a gente vai ver mais em outros vislumbres. Como ela é, aparentemente, um Deluxe Class, então, do tamanho dela aí com alguns personagens que nós temos nos filmes e também na série de Transformers e também na linha Legacy. Nós temos a Biela do lado da personagem Quip. Eu não vou falar o nome certo dela, porque senão o YouTube vai dar meio que um problema comigo. Nós temos aqui o personagem de Legacy e também o Voyager Class Ironhide aqui na direita dela. Ela parece ser um pouco pequena, tá? Isso nós temos outras imagens comparando ela com outras figuras, mas isso já já a gente comenta. Mas lembrem, cara, que pintura absurda que tá essa personagem. Eu adorei as cores utilizadas para ela, sem contar a Red Sculpt, que eu não sei se vai ter alguma imagem focando só nela. E aqui nós temos alguns detalhes do personagem. Uma coisa que não apareceu nas outras imagens que apareceu nessa são as lâminas que ela vai ter. Isso eu achei muito legal. Eu não sei se no filme essas lâminas vão representar alguma pena da águia metálica dela, mas eu achei sensacional, cara. Isso me deixa muito empolgado. Eu, agora, nesse exato momento, já estou entrando no hype desse filme. Olha só ela de costas, que é o que eu acho interessante. Você já parou para analisar que nós teremos uma águia metálica em live action? Isso eu acho realmente muito, muito legal pensar sobre isso. Olha só que legal. A backpack dela, aparentemente, vai ser a parte traseira da águia e isso é bem interessante. A única coisa que eu não curti tanto foram essas informações bem aqui nessa parte de trás. Porque isso dá uma cara de brinquedão. Então, pô, essas informações poderiam estar em outros lugares. Uma coisa que não sei se vai ser mostrada em alguma outra foto, mas a parte da canela, da canela não, minto, da panturrilha, vão ter traços ali das asas da personagem, né? Eu não sei, não dá para conseguir ver bem aqui. Mas eu espero que não seja nada muito grande. Olha que bonito que ficou ela com as lâminas. Ficou realmente muito legal, cara. Aqui nós temos ela no seu modo alternativo também. Ela de frente, cara, ela ficou muito bonita. Meu Deus, eu já estou com muita vontade de ter essa figura na coleção, cara. Bem, eu não sei se vai ter uma imagem realmente focando só no rosto, mas olhando esse rosto aí, gente, eu acho que vai ter uma imagem dela comparada com a Eraser de Kingdom. Então, acho que eu vou deixar para comentar depois. Mas olha só, cara, ela está realmente muito bonita. A minha teoria é que teriam parte das asas nas pernas foi por água abaixo agora, porque deu para ver que só tem uma pecinha ali. Mas que mesmo assim vai ficar muito linda. Olha isso, cara. Meu Deus, olha que lindo, véi. Ai, mano. Aí, ó, era aqui que eu queria chegar. Que nós temos aqui uma representação dela na esquerda, que eu não me recordo qual seja. Não sei se é uma versão transmetal ou então é outro personagem. Mas na direita nós temos a Eraser Kingdom. A Eraser Kingdom eu tenho aqui na minha coleção e também eu já trouxe review no canal. Então, se você quer ver como que é a Eraser Kingdom e você nunca viu o canal Reviews Transformers, entra nos vídeos aí que você vai encontrar uma playlist muito grande de vários reviews que eu trouxe já. E aqui que eu queria chegar, que nós temos a personagem na esquerda, que eu não me recordo qual seja. Mas os dois ali na esquerda, que é o que eu estava pensando. Cara, olha só que nós temos aqui na direita a representação dela da animação de Transformers List Wars. Claro, não tão 100% por conta que a Kingdom deu uma, como eu posso dizer, ela deu uma rejuvenescida em algumas coisas que ficaram meio toscas pra época da animação. Mas dá pra lembrar 100% a personagem que apareceu na animação. E olhem as head sculpts, gente. Olhem as referências que nós temos da Eraser de Kingdom pra Eraser de Beast Wars. A head sculpt ficou excelente, eu adorei. Até a referência do bico da águia que fica aqui nessa parte da testa da personagem. Eu acho que eles representaram muito bem. A cor dos olhos ficou linda. Cara, ficou realmente um personagem que eu acho que vai ser muito, muito incrível no filme. Mas no geral foram essas as imagens divulgadas da Eraser de Transformers ou Despertar das Feras. Começando hoje já, provavelmente nós teremos mais imagens ao longo do tempo. Então, por favor, se inscreva nesse canal pra não perder notícias como essa, ok? Até mais, deixa o like e falou galera. Tchau!